O Wildcard acaba de fazer uma postagem no seu fórum oficial e deixa a comunidade inteira preocupada com o futuro de Ark Ascended. Vem comigo analisar tudo o que eles postaram hoje e vamos ver o porquê nós, jogadores de Ark, deveremos ficar preocupados e também as coisas positivas que foram divulgadas. Então, vem pro vídeo! Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Abel Joga e hoje eu vou estar analisando com vocês a postagem que o Wildcard acabou de fazer sobre o Ark Ascended, o novo Ark que é pra sair agora, final de outubro, gente. Com muitas coisas polêmicas e também muita notícia que a gente não tinha sobre o game. Então, vem comigo pra conferir tudo a minha opinião sincera e deixa nos comentários a tua opinião sobre tudo que a gente vai ler. Eu vou abordar aqui os principais tópicos, tá, gente? Tanto os tópicos preocupantes quanto os tópicos positivos também que a gente teve, né, gente? Então, beleza! Eu vou analisar rapidamente, eu vou lendo o tópico e vou explicando pra vocês como funciona. Aqui eles explicam o que é o Asa, que é o novo Ark reformulado, quando será lançado, muito importante, tá? Aqui, novamente, eles estão confirmando que vai ser lançado no final de outubro, o que é tão bom quanto ruim, vocês vão entender o porquê mais pra frente nesse vídeo. Onde você vai poder jogar, galera? Xbox Series SX, Playstation 5 e PC, Windows e Steam. Mas aqui vai ter um porém bem grande. Por que está fazendo isso? Por que eles estão trocando da... fazendo o novo Ark em vez de atualizar o principal? Eles explicam aqui que é muita coisa técnica, né, e tecnológica, que seria muito melhor eles criarem um jogo do zero, com código limpo, do que refazer o que eles já tinham. O que eu concordo que, realmente, em termos de quem está fazendo o jogo, é muito mais tranquilo fazer isso do que eles ficarem empurrando o código antigo e deixando o jogo pior do que estava. Então, até aí, tudo bem. Como você está aproveitando a nova tecnologia? Aqui eles vão falar bastante sobre o que eles estão adicionando, sobre as configurações dos personagens, sobre também novos itens, coisas mecânicas, o modo foto, renovação da interface. Então, eles dão todas as vantagens que a tecnologia está oferecendo para eles. Inclusive, vai ter uma personalização de personagem que nem a gente tem nos jogos atuais. Pode mexer bochecha, pode mexer o osso do dente aqui, pode mexer orelha, cabelo. Então, isso vai ser muito legal. A personalização de personagens realmente vai estar muito mais profunda. Além disso, vai ter DLSS, que é as tecnologias da NVIDIA, que vai ajudar bastante a otimizar o jogo. Haverá uma encomenda? Obter acesso ao jogo mais cedo? Conteúdo exclusivo? Pré-carregamento? Não, galera. Eles aqui afirmaram que o videoclipe, o trailer do jogo vai ser lançado e logo após o jogo também. Então, provavelmente, nós teremos aí vídeos de gameplay ou do jogo muito próximo da data de lançamento. Não vai poder baixar ele, não vai poder fazer o download dele. Então, você vai ter que ver o trailer e decidir se vai comprar praticamente no mesmo dia. Eu acredito que não seja nada muito diferente, além de um, dois dias, tá? E antes disso, não vai ter como pré-carregar, não vai ter como ver, não vai ter como comprar antecipadamente. Você vai ter que esperar o videotrailer sair pra você poder comprar e aí sim ter o acesso ao jogo. Conte mais sobre o Crossplay. Gente, o Crossplay é você poder jogar Xbox, PS5 e PC. Aqui, começa a complicar. Eles já avisaram que o Cross não vai funcionar para a Steam e Epic. Então, na verdade, na Epic eles nem falaram de ser lançado, mas na Steam não vai ter. O que isso quer dizer? Que você vai ter que comprar o seu Arc na Microsoft Store pra poder ter o Cross com outras plataformas. E já também deixaram dito aqui embaixo, gente, que lá pra dezembro eles também querem ativar pra Steam. Assim, existia antes dessa postagem também a teoria de que seria uma conta única que, tipo, ah, beleza, eu comprei aqui na Microsoft Store, daqui a dois meses eu vou comprar na Steam e eu vou usar o mesmo personagem. Eles já avisaram que esse sistema não está pronto e que não vai ter como usar de início. Então, quer dizer, se você compra na Microsoft Store e compra na Steam, são dois jogadores diferentes. Então, a conta única, que era uma das promessas, já não foi colocada aqui e já não vai ter. Então, já é uma coisa preocupante e você vai poder jogar no PC com o Crossplay somente se comprar na Microsoft Store. Eles também falaram que vai ter servidores que não terá Cross para PC porque a comunidade de console pede bastante. Acho que isso é muito pro PVP porque com o controle ali acaba penalizando jogadores que jogam contra jogadores de PC que estão usando teclado e mouse e que tem uma funcionalidade muito melhor e mais rápida. No PVP isso faz uma grande diferença. Então, eles também falaram sobre isso no Cross. Então, vai ter Cross sim, somente em Microsoft Store. Então, você não pode comprar na Steam se você vai querer jogar com seus amigos de outras plataformas. E depois eles vão lançar, eles acreditam que para dezembro, tá gente? Isso aqui é o que eles falam da progressão, é tudo isso aí. Que mudanças foram feitas nos servidores? Aqui eles falam sobre as mudanças que vão ter porque é a preocupação dos players. Eles falaram que os servidores oficiais não vão ter mais que 70 jogadores, tá? Que vai ser taxado nisso. Que eles melhoraram muito a renderização de bases e dinos. Então, o que vai ficar um pouco mais leve é para você carregar. Porém, servidores oficiais será limitado a 70, gente. E um oficiais pode aumentar esse valor para mais, desde que configure menos dinos e faça as configurações devidas para não ter o lag que hoje nós possuímos nos servidores. Não quer dizer que não mudou muita coisa, gente. Em termos de otimização dos servidores, vai ficar uma coisa mais lisa, mas não tanto quanto a gente imaginava. Qual as alterações de conteúdo foram feitas no day one, dia 1? Cavernas, jangadas, cryopods, techs, quilos gigantes. Que seria mesmo, hein, gente. Galera, aqui tem um grande problema, realmente, que eu acho que vai afastar muitos jogadores na parte inicial do jogo. Eles já deixaram claro aqui que não teremos cryopods e nem dinos techs no mapa The Island. Que eles não vão colocar de início, como exemplo deles, tá? Isso é muito preocupante, porque quer dizer o quê? Quer dizer que eles ainda não fizeram as criaturas techs. Que eles não têm pronto a criatura tech, gente. Isso não é nada demais. Simplesmente, eles não devem ter as texturas, eles não devem ter feito o modelo 3D e eles não vão colocar. Quanto a cryopods, gente, ah, Bel, mas eu gosto de raiz, de carregar o dino na jangada e tal. Beleza, em termos de mecânica de jogo, é uma coisa que não faz tanta diferença. Mas, gente, pra quem brida, pra quem vai ter 100 dinos fora da cryopods, bebês, você vai ter que ficar cuidando do bebê o tempo inteiro. Porque você não tem como guardar ele. Você não tem como guardar. O bebê tá lá, chegou a 8%, você tem que estar 24 horas online, gente. Pra quem joga oficial, isso aí é a pior coisa do mundo, gente. Eles simplesmente falaram que não vai ter, gente. E isso é preocupante porque a gente sabe que é uma mecânica básica do ARC e que não tem como você retroceder a algo que você já postou no seu jogo. Mas o porquê disso? Porque provavelmente não foi trabalhado isso ainda e quer dizer que eles estão com o jogo muito cru, gente. Eles vão relançar o mapa com o básico. Nenhum dino tech vai ter porque não deu tempo de fazer. Imagina um servidor oficial cheio de base, com cada tribo tendo que ter, sei lá, acho que o máximo é 300 dinos, 600 dinos fora da cryopods, porque não existe a cryopods. Você vai ter que estar com o dino fora, gente. Isso vai ser injogável. Já é difícil que a quantidade de estruturas, então, com a quantidade de dinos pra fora, a gente vai ficar injogável o servidor oficial. Não que nada não era, né? Infelizmente, a gente sabe que a administração dos servidores oficiais é bem restrita e realmente é preocupante e vai continuar sendo assim pra piorar enquanto eles não lançarem a cryopods. Então, eu acho que são coisas básicas, gente, que já deveriam ter sido feitas a tempo, gente. Falta menos, falta o mesmo pra ser lançado o tal do Ark Ascendas, gente. A gente tá aqui aguardando. Aí eles não corrigiram aqui a obtenção de 21 mutações. Sabe quando chega a 20 mutações de trava? Eles não corrigiram. Mas eles falaram que em servidores oficiais você pode aumentar o máximo do status acima de 255, que era um travamento da Ruinjain 4, que o multiplicador dela só aceitava até 254. Porém, em oficiais, vocês ainda vão travar em 255. Vai mudar o sistema de mutações. Não vai ser por sorte, vai ser um estilo de multiplicador. Então, alguns dinos vão ser buffados e nerfados conforme a experiência dos jogadores. Não vai ter beta closed, ninguém vai poder testar antes. Então, realmente vai ser um acesso antecipado, assim como foi o primeiro. Com muitas correções a serem feitas durante o processo. Beleza, gente. Eu tô lendo por cima porque a gente vai chegar em assuntos mais polêmicos daqui a pouco. Revisão da criação de personagem. Isso que eu falei antes, a criação de personagem vai ser refeita. E eles já falaram que você vai poder alterar praticamente tudo no personagem. Pode fazer o personagem aquele com os costão, assim, com o braço pequenininho, cabeção, cabecinha. Isso vai estar tudo livre. Eles queriam meio que podar isso pra não ter esse personagem estranho. Mas eles resolveram deixar. Na verdade, eu acho que vamos deixar porque senão a gente vai ter que mexer. Há novas músicas? Ok. Tem novas músicas. Inclusive, tem uma música aí em cima, no início, que postaram. Então, a trilha sonora tá sendo refeita, né? Beleza, ok. Aí tá falando DLSS, RTXDI e Framing Jam. Que é as tecnologias das placas de vídeo que estão falando, já que a NVIDIA tá trabalhando nisso. A NVIDIA mesmo. E que vai ter essas atualizações assim. Aí pergunta, por que a Re-Engine 5.2 e não a 5.3? Aqui o ponto deles tá bem exato. Eles vão fazendo a 5.3 porque ela é muito atual e tem a maior chance de dar problema, tá, gente? Porque não é testada ainda o bastante. Então, eles falaram que eles vão usar a 5.2 e que eles querem adicionar algumas mecânicas da 5.3. Jogabilidade quando? Ou chega, quando vai ter gameplay? Você poderá ver o jogo 100% por meio de um trailer capturas de antes de comprá-lo em outubro. Não sendo mais específico do que isso. Gente, eles vão lançar um vídeo, como eu falei, um dia antes. Meu, vai ser complicado. E você vai ter que decidir por aquele vídeo. O meu medo é que seja aqueles vídeos que nem a das DLCs, que são vídeos incríveis. Porque são filmes gravados, né, com ferramentas externas ali, digamos, com NVIDIA e tal. Então, realmente não é o que o jogo é, né? Então, mas eles vão ter que ter vídeo de gameplay também antes pra galera comprar. E quanto aos trapaceiros, aos cheaters. Aqui eles comentaram que eles estão fazendo um trabalho no anti-cheat. Que não vão falar muito já pra galera não se antecipar e criar um cheat contra o anti-cheat. Mas que eles estão trabalhando e não querem que isso aconteça. A sobrevivência do mais apto, que é a Ark Survival of the Fittas. Que eles lançaram, fizeram um baita de uma propaganda há pouco tempo atrás, né? E acabaram descontinuando porque o Kroos ia vir só com o Asa. E já anunciaram que ele não vai vir com o Asa. Que eles querem lançar como um mod, assim, que lançar o Asa em... Depois do Asa lá em dezembro. Então, eles já empurraram. O Ark Survival of the Fittas, que é um modo que eu gosto pra caramba. Que pra mim é o modo PVP mais legal do Ark. Que eles já empurraram, dizendo que não vai ter. E que talvez em dezembro vai ter um mod pra teste, gente. Então, caparam mais um pouco. Aí perguntaram se ia ter fila nos servidores de Ark Survival of the Fittas. Às vezes é que eles falaram que não... Eles estão trabalhando no anti-boting e tal, que não vai ter. Não vem muita coisa. Eventos, vida extra, conteúdo Asa, gente. Já avisaram que o único evento que vai ter vai ser lá em dezembro. O primeiro evento, na verdade, que vai ser o evento de Natal. E aí falaram aqui do Extra Life. Falaram também que vai ter o bônus de XP, que tem nos oficiais e tudo mais. Mas de eventos mesmo sazionais, como Páscoa, Natal. Só falaram que o primeiro evento será no Natal. Então, o primeiro conteúdo de evento, só Natalzinho. Envio de criaturas, qual o plano? Então, aqui já tá avisando que eles vão lançar algumas criaturas, tá? Só que, porém, eles travaram já o fórum, né? Que não vai ter mais aqui, ó. A escolha de dino dos próximos mapas, porque a comunidade tá muito cansada. Então, esquece que a partir desse dino, o último dino escolhido, não vai ter escolha de outros dinos por enquanto. Só depois que eles lançarem o Asa. O que é mais preocupante ainda, porque não vai ter dino novo. Porém, esses mapas vão vir só depois. Então, realmente, né? Você não iria domar aquele dino no início do Asa também. Mas é preocupante que a gente não sabe quando essa tal da votação vai voltar, né? Perguntas e respostas dos provedores, bloggers, bloggers, stream, etc. Eles falaram aqui que eles querem estar mais próximos da comunidade a partir do lançamento do Asa e tudo mais. Bom, então agora eu vou dar a minha opinião sincera sobre tudo que eu li aqui por cima pra vocês, galera. É extremamente preocupante que em menos de um mês nós não temos nenhuma print de gameplay, tá? E por que eles estão lançando tão cedo? A Wildcard, eles têm... Wildcard, né, gente? Se eu falo errado, né? Você fica nervoso. Eles têm um contrato com algumas empresas que se eles atrasarem o lançamento do jogo, eles têm que pagar a multa. E isso é extremamente horrível, tanto pra eles quanto pra nós, comunidade de jogadores. Por quê? Porque eles vão fazer de tudo pra lançar do jeito que dá em outubro. Tipo, o último dia de outubro. Porque eles não vão ter tempo pra desenvolver o jogo, não vão ter tempo pra testar. Galera, vai ser lançado do jeito que eles conseguirem. É nitidamente se ver isso. Eu acho que essa última postagem aqui da Wildcard foi bem complicada para eles. Realmente isso aí é uma coisa que dá pra ver que eles não têm nada pronto, gente. Eles não vão ter DinoTec, eles não fizeram o modelo 3D, eles não fizeram a textura do DinoTec pro Asa. Eu acho que já deveria estar pronto isso há dois, três meses pra eles lançar. As Cryopods, o sistema de Cryopods, eles não decidiram, gente. Então, é coisas básicas que pra um jogo que vai ser lançado daqui a 30 dias, a gente já deveria estar vendo. A gente já deveria estar testando pra eles lançarem algo realmente que já esteja pronto. Esse Jesse é bom que esteja pronto, né, minha gente. E realmente, ó, galera, eu amo Ark pra caramba, eu sempre sou otimista, falando em tudo. Mas isso me preocupa muito, gente. Eu tenho medo de, por causa da pressão do contrato deles, que eles possuem pra lançar esse jogo logo, pra não tomar a multa, eles lançarem o jogo de qualquer jeito. Com isso, a gente vai ter um lançamento negativo. As pessoas vão comprar o jogo, se não tiver legal, elas vão negativar na Steam. E aí é uma ladeira abaixo, né, gente. Porque eles estão relançando um jogo que a comunidade já não tá feliz porque vai ter que pagar. Eu já disse que eu pagaria tranquilamente, gente, se eu vou comprar igual, né, o jogo. Mas realmente, a gente sabe, uma comunidade que já tá abalada, que já tá preocupada, que já não tá com confiança nenhuma na empresa. E eles lançam um jogo capado, um jogo cheio de bugs e cheio de problemas. Quase, digamos, pior do que tava o Ark, do que tá o Ark hoje em dia. Isso aí é um baita de um tiro no pé. E me preocupa porque se eles tiverem um lançamento ruim, aí não tem o que fazer, gente. É difícil você se recuperar de um lançamento ruim, porque o povo não vai mais acreditar. E eles estão fazendo esse lançamento do Asa justamente porque eles já setaram que eles precisam de dinheiro para desenvolver o jogo. Se não tiver venda, não tem jogo. Se eles não tiverem dinheiro e estão esperando esse dinheiro que vai vir com o Asa, e as pessoas não comprarem, eles vão ficar com saldo negativo, sendo que eles já vão ter uma dívida. Aí, galera, realmente é extremamente preocupante para o futuro de Ark Ascenda. Falando nisso, então, servidores unoficiales provavelmente vão estar usando o Dino Storage enquanto não sai as Cryopods. Provavelmente os servidores unoficiales estarão melhor que os oficiais, justamente por causa desse problema de não ter Cryopods, de lag, de muito Dino no mapa, de muita coisa espalhada, de configurações a mais que a gente vai ter. Já também postaram ali, eu não falei antes da velocidade, que agora não vai ter mais como aumentar a velocidade nem de jogador. Quando lançar, a princípio eles vão estar olhando isso, porque eu acho que por causa do PVP, tá, gente? No PVP a galera bota um speed alto e ignorava vários... Fazia vários glitches com isso, invadia a base, etc. Por causa da renderização e tudo mais. Então, muita coisa complicada para se assimilar e realmente preocupante, porque a gente tá vendo que não temos nada e falta 30 dias, gente. Qualquer pessoa que trabalha o desenvolvimento de um jogo, você sabe que 30 dias não é nada, gente. Se eles não tem Dinotec, não tem que real pode, não tem um segundo mapa. As mecânicas novas vão estar presentes a princípio, então vai ter Dino BB, Dino O, aninhos de Dinos, é o que a gente espera. Então, deixa teu comentário. O que você acha de toda essa postagem? Qual é que é agora o seu hype, gente? Eu realmente vou ser otimista, ainda vou dizer, tomara que pelo menos saia capado, mas saia funcional, gente. Porque vai ser muito complicado o lançamento com um jogo em acesso antecipado, de um jogo que já tem uma versão boa, que eles poderiam reusar, pra não acabar a gente aí perdendo o ar que acenda, gente. Porque dá pra ver nitidamente que toda a comunidade está preocupadíssima e a maioria das pessoas estão falando que não vão comprar o ar que as até sair o Stintion para ter as Creopods, tá? Como eu falei, não é por causa da mecânica, por causa do sistema a facilitar, mas sim realmente porque isso em termos de processamento, e o cara que trabalha pra ter que ficar online 24 horas, pra cuidar de um dia, não vai conseguir jogar em servidor oficial, ou eles vão matar os servidores oficiais antes de ser lançado, ou provavelmente eles vão matar o jogo, gente. Então, vamos rezar, vamos ter força positiva com esse jogo que a gente ama tanto, que eles consigam fazer melhorias antes de lançar, porque na minha sincera opinião, eu preferia que vocês lançassem só ano que vem, só o jogo, do que lançar dessa maneira que eles estão planejando lançar, e ainda fizeram uma postagem avisando que o bagulho vai estar desse jeito. Deixa o teu comentário aí, gente, quero saber o que vocês acham. Se esse vídeo foi bacana pra você, deixa um like também aí pra ajudar, a gente compartilha ele com outras pessoas, e se tiverem outras dúvidas, deixem aí embaixo outros assuntos, vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo sobre as novidades do Ark Ascender, tudo que eles já postaram até agora, tá? Mas realmente, muita coisa nessa postagem aí, acaba que deixa a gente extremamente preocupado. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!